Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração Ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade E os fatos aqui estão E hoje terá uma programação em dose dupla Com o quadro Fascinados Informativo Juntamente com o especial de lua cheia O primeiro relato é da cidade de Codó, no estado do Maranhão Contado pelo mesmo inscrito dos relatos da cidade de Santa Rita, também no Maranhão Que eu mesmo relatei E no relato de hoje, no quadro Fascinados Informativo Ele mesmo irá relatar O relato ocorreu no ano de 2023 Entre os meses de setembro e outubro Confiram Todo dia meu pai e meu vizinho, eles sentam aqui Ficam sentados aqui do lado de fora, contando histórias Tipo contando histórias, né, de lobisomem, de caça Principalmente de caça Que meu pai e meu vizinho, eles gostam de caçar de noite De vez em quando eles vão caçar Não é todo dia, mas eles vão caçar Aí meu vizinho, né, começou a contar histórias de lobisomem, né Aí eu peguei e fui lá pra perto, né, pra poder ouvir, né Que eu gosto de ver essas histórias, sim Aí eu cheguei lá pra perto pra ouvir Aí meu vizinho falou, né, que foi caçar, né, sozinho Aí já tava vindo e indo embora, né Aí tipo, tipo, uma, um caminhacinho de terra, né Tipo, uma encruzilhada, como é que se fala, né, encruzilhada, né Aí meu vizinho pegou e falou que, né, que ouviu, né Tipo, aquele bicho correndo, né Ele ouviu, tipo, um barulho de lata Teco, 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 teco De longeão Ele pegou e se arrupeou todinho e ficou assim, né Só parado mesmo pra ver o que era Aí se botou que não Ele ouviu aquele bicho passando, correndo perto dele Ele assim, ó, voada, com o gemido velho horrível Como se fosse tipo um gemido de dor Ele pegou e falou que se arrupeu todinho Eu vou resumir rápido aqui Que meu vizinho falou, né Meu vizinho falou, né, que Ele foi caçar, né Tipo assim, meu vizinho vai caçar quase todo dia Não é todo dia Mas é quase todo dia ele vai caçar com meu pai Aí quando meu pai não vai Meu vizinho vai só, entendeu Ele leva os dois cachorros dele Pra ser companhia dele, né Aí meu vizinho foi caçar Ele guardou os cachorros dele, né Ele já tava vindo da casa, entendeu Ele pegou o tatu Já tava vindo da casa com os cachorros dele O dia já tava amanhecendo Eu acho que era nas três da manhã Quer dizer, era as duas, três horas da manhã Entendeu, na madrugada Aí meu vizinho já tava vindo com os cachorros dele Aí ele pegou, né Ele falou que só ouviu, né Tipo um barulho velho feio, né Como se fosse um gemido assim de dor, né Aí ele pegou e viu um barulho velho feio Aí pegou e se arrupeou, ficou parado Ele aqui, olha O que é isso, meu Deus Ele ficou caladinho assim Toda aí pela cena Ele não sabia o que era Ele só viu aquele barulho de lá Tá vindo de lá pra cá Como se fosse acabando, né Um barulho de lá Tô um bicho correndo Aí disse que o bicho passou tipo perto dele Não perto, né Tipo assim, um metro O bicho passou quase lá dele Assim, ele se arrupeou todinho Ele ouviu um barulho velho feito Tipo como se fosse um gemido de dor De sofrimento assim, ó Aí disse que era um bicho Aqui é como eu te falo, né Tipo aqui sempre houve relato de lobisomem Tipo todo o tempo, né Aí esse relato foi ano passado 2023 Marromino em setembro, outubro Marromino Que meu vizinho contou essa história pro meu pai E esse lobisomem, né Que meu vizinho viu Ele viu, né Entre aspas, né Tipo assim Ele viu, né Tipo assim O bicho passou, digamos Que do lado dele, né Assim, vinha se acabando Um bicho com aquele gemido de dor e tal Aí o bicho passou do lado dele E eu esqueci de falar, né Ele disse que ficou fedendo Tipo a carniça, né As pessoas falam que O lobisomem fede só a carniça Ele disse, não Aqui o bicho passou Aí ficou aquele fedor pra trás Com relação ao barulho de lata Que ele mencionou Também foi mencionado Nos relatos de Santa Rita E eu expliquei Sobre o verdadeiro significado Para quem não viu E poder entender Eu vou deixar no primeiro link Na descrição O segundo relato Ocorreu na cidade de Redenção da Serra No estado de São Paulo E foi contado por um senhor De 65 anos Que na época do fato ocorrido Tinha entre 13 e 14 anos O relato foi contado Para um inscrito E ele me enviou Confiram Então, Bruno Eu tenho 65 anos de idade E na época que aconteceu isso Eu estava com o que? 14, 13 anos Eu e meu avô Ele estava indo Fazer uma caçada Que ele gostava muito de caçar E era umas 8, 9 horas da noite Aí apareceu Mas o lobisomem Não é desse jeito Que a turma fala Esse não Ele é um cachorro grande É um ser humano Que vira o lobisomem Mas ele não ataca Dificilmente ele ataca Uma outra pessoa Ele é medroso Aí meu avô Tava com a caixinha da mão Ele deu um tiro Mas ele não deu um tiro Para acertar no bicho Não Porque ele sabia Que era o lobisomem E como Naquele tempo Podia matar O lobisomem E ser até um irmão Um parente Entendeu? Aí foi assim O relato é curto E com relação ao que ele disse Que o lobisomem não é como a turma fala Que não ataca E que ele é medroso Com todo o respeito Ao senhor Mas ele disse isso Na inocência E por não ter conhecimento Pois como eu já expliquei Inúmeras vezes As formas variam muito E para atacar Depende muito Do tipo do lobisomem E da índole De cada pessoa que vira E sobre lobisomem Ser medroso Isso jamais O que acontece Quando algum lobisomem Foge das pessoas É justamente pelo fato De não ter a intenção De atacar Desde que deixe Ele no seu canto Assim como um cachorro Que mesmo que seja O mais manso possível Se alguém mexer com ele E deixá-lo irritado Irá se defender Na verdade É assim com todos Os animais E o último relato Foi contado pelo pai do inscrito Que na verdade Ele ouviu de sua mãe Quando ela era jovem Trabalhava no engenho de cana E tinha uma mulher Que virava lobisomem E ela pulava a porteira Por causa dos cachorros Esse fato ocorreu Em uma cidade do Pernambuco Porém O nome da cidade O pai do inscrito Não se lembra E isso é de menos Bem amigos Os relatos foram curtos Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL